Obrigado, eu que agradeço ao convite, a presença de todos. Eu vou falar um pouquinho de três tópicos que hoje em dia, bom, dois deles ocupam uma das fronteiras de conhecimento, que é a parte de microfluídica com a parte de nanociência. E a gente fecha isso costurando esses dois no desenvolvimento de sensores. Na verdade, eu vou estender o que o Daniel falou, na verdade, nós estamos tentando fazer a integração da língua eletrônica em um dispositivo microfluídico. Então, eu vou mostrar um pouquinho disso e um pouco do que a gente consegue brincar. Bom, para quem já viu isso, peço desculpas, vai olhar de novo, língua, língua, língua. Mas a gente coloca um pouquinho da aplicação no finalzinho disso, que a gente está entrando um pouco na parte de agricultura de precisão em alguns desses resultados. Então, basicamente, o que a gente tem feito aí, e aí eu vou ressaltar um pouquinho no final, um pouco dessas tecnologias emergentes aí. Então, bom, microfluídica, ela surgiu há uns 20 anos e, na verdade, nada mais é do que o controle, a habilidade de controlar líquidos na escala de 10 a menos 9 a 10 a menos 18 litros. Ela tem crescido rapidamente, na última década especificamente, ela tem dado saltos cada vez maiores. Ela ocupa uma interface ampla com químicos, engenheiros, físicos, biólogos, está em uma dessas fronteiras de conhecimento e ela tem um alto potencial para impactar, né, tanto a pesquisa quanto a indústria, né, desenvolvimentos industriais aí. A importância da microfluídica é que ela é o coração do que a gente conhece como labo na chip, né. Para quem nunca ouviu falar nos labo na chip, a gente tem integrado num único dispositivo várias etapas de análise e processamento, né, em algo do tamanho da unha de vocês. A grande vantagem desses dispositivos é que muitos processos, eles têm, por exemplo, as reações ocorrem em uma velocidade menor e você tem microlitros de descarte, né, tanto de reagentes quanto de descarte. Com a caracterização em tempos também bem abaixo do que a gente consegue... Então, bom, algumas das vantagens que a gente tem da microfluídica é resposta mais rápida do que sistemas convencionais, pequenos volumes, né, microlitros de substâncias que a gente está colocando, baixo custo, né, descarte também, algumas gotas, acabou o descarte que você tem, a facilidade de integração, essa facilidade de integração, eu vou explorar um pouquinho mais para frente, né, funcionalidades múltiplas, então a gente pode agregar esses dois últimos, né, em um único dispositivo. Então, tanto a integração de diversas funcionalidades, né, Bom, aí de novo agregado aos tamanhos que esses dispositivos podem ser feitos, também com alguns princípios, né, de sistemas físicos que a gente acaba trazendo para muitos desses dispositivos. Por exemplo, a gente trabalha sempre com fluxos laminares nesse regime, evita fluxos turbulentos, né, a gente tem ainda a viscosidade dos líquidos, né, a velocidade com que esses líquidos, as forças de tensão superficial entre os líquidos e as paredes dos microcanais que a gente tem, e ainda usa força, usa a facilidade, né, de forças capilares para muitos desses dispositivos. Uma das grandes barreiras que a gente tem que suplantar é exatamente para você fazer o bombeamento, né, de substâncias no interior desses microcanais, a gente precisa de microbombas e por aí vai. Isso pode ser, em alguns casos, um entrave, mas em muitos deles, né, ele pode ser uma solução, que daqui a pouquinho eu exploro para vocês também. Outra facilidade que a gente tem é que em alguns desses dispositivos a gente pode mover o líquido da maneira que a gente quer através de variação de campo elétrico. Então a gente pode movimentar essas gotas aí, ó, da maneira que você quer. Pode reagir, separar, fazer, brincar da maneira que quiser. Então é uma dessas várias funcionalidades que a gente tem. O bombeamento de líquidos no interior desses microcanais a gente pode fazer também através de variações de campo elétrico em uma determinada região. Alguns exemplos que a gente tem, né, de aplicações desses dispositivos, né, então, por exemplo, esses dispositivos microfluídicos para determinar a concentração de HDL. A gente tem aqui, no caso da análise de sangue, né, você pode fazer separação de células, né, no interior desses microcanais. É, bom, monitoramento, né, do HIV. É, é, eletroforese, as mais variadas aplicações com eletroforese, né, separação de substâncias também, né, dentro desses dispositivos. É, o crescimento de células, migração de células, né, no interior também, né, de dispositivos microfluídicos. Ali tem alguns exemplos, se a gente olhar. Isso, na verdade, esse que está na fotinha aí, não é um point of care análise, mas eu vou só exemplificar com esse daí, né. O point of care vem na próxima transparência, mas esse daqui serve como um bom exemplo para a gente. Por exemplo, aqui a gente teria o contato elétrico com a parte externa, e aqui no interior a gente teria várias regiões onde a gente pode fazer a separação de substância, o que você separou reagir com alguma coisa e lá na frente você vai utilizar para algo, né. Trocando em miúdo, né, a gente pode colocar isso, por exemplo, como um sensor, num catéter que você coloca no interior, né, subcutâneo de uma pessoa, fica em contato com o sistema circulatório da pessoa e você faz o monitoramento, por exemplo, de glicose. Então, ao invés de fazer injeções diárias de glicose, a pessoa, ela calcula mais ou menos quanto que ela vai comer, quanto vai faltar o que ela tem que processar, o que precisa de insulina, vai e aperta um botãozinho externo e faz a entrega do que o organismo dela precisa. Então, tem uma entrega controlada que melhora, né, essa reação aí. Qual que é a grande dificuldade para quem faz aplicação diária de insulina é que geralmente a pele vai ficando grossa, rugosa e por aí vai. Então, geralmente a pessoa faz aplicação abaixo da linha da calça, né, da cintura, mas não adianta, né, você tem limitações, você pode, região inteira, todo dia, né, isso aí uma hora vai pegar. Geralmente esses dispositivos, eles estão querendo, eles têm, já têm no mercado, eles atuam, acho que a cada três, quatro dias a pessoa tem que fazer a troca, mas ainda assim é melhor do que a aplicação diária, mas eles estão querendo estender isso para que pelo menos tenha essa atuação ao longo de um mês ou meses de atuação, né. E esse daqui é uma, uma grande vedete dentro desse campo, que são os paper-based devices, né. Um dos pais dos paper-based devices, ele é um professor no Instituto de Química aqui da USP, né, o professor Manuel Carrilho, e revolucionou, né, várias aplicações e várias vertentes em relação ao uso e aplicação de dispositivos microfluídicos. Qual foi a grande sacada deles, né? O papel, você não precisa de micro-bombas, ele, por capilaridade, ele puxa o líquido em todas as direções. Qual foi a grande sacada deles? Exatamente você deixar o papel, sendo o papel onde está branco, onde está cinzinha aqui, ó, o líquido não permeia lá. E em cada ramo daquela arvorezinha lá, eles fizeram a imobilização de uma enzima. Então, com uma gota de urina, o papel puxa, né, o líquido nas direções onde tem as enzimas imobilizadas e por variação colorimétrica, ó, isso daqui é bem antigo, ó, o nível do celular aí da foto, né. Você bate a foto da reação colorimétrica, manda para o laboratório, o laboratório identifica qual que é a doença ou se o cara está legal, manda para o médico e faz a análise. Esse sim, né, seria um bom exemplo de um point of care device. Você está numa região de difícil acesso, você tem que fazer uma análise rápida, ter uma resposta ligeiramente, né, rápida do que o cara tem ou não. E o melhor de tudo, que ele é rápido, é rápido não, ele é barato para você processar em centavos de dólares, eles têm feito esses paper-based devices, né. E o melhor de tudo é que você queima depois, vira cinza e não tem problema nenhum de descarte. Saiu na Nature, no final do ano passado, um review sobre microfluídica muito legal e os paper-based, lógico, eles são citados, ali tem um exemplo, né, daquela arborezinha lá com as reações colorimétricas com as diferentes enzimas, mas o pessoal tem utilizado também muitos desses eletrodos em papel para eletroquímica em geral. Aí tem o professor Lauro Kubota lá na Unicamp que também eles têm feito muitas coisas eletroquímicas, sensores eletroquímicos com os paper-based devices. Por exemplo, você coloca a fitinha, né, o papel na solução que você quer, pode ser urina, pode ser sangue, seja lá o que for. À medida que, né, por capilaridade você puxa o líquido, ele faz o carreamento do que você tem, passa por alguma coisa que identifica, seja lá o que for, e chega no seu sistema de detecção, tudo por forças capilares, né. E o mais interessante de tudo, né, é o preço e a não necessidade de você ter um bombeamento externo, né. Então esse azulzinho aqui, ó, é em papel, né, e aí tem as dimensões dos eletrodos que o pessoal tem feito aí. E esse daqui é um pouco mais recente, mas também chama bastante atenção que eles não pararam nos lábios na chip, e eles estão comercializando já os órgãos na chip. Se vocês nunca ouviram falar, o que eles têm feito, literalmente, né, eles estão tentando vender, por exemplo, um pulmão, para você fazer testes, né, ou um coração, ou um intestino, seja lá o que for, né. E aí não precisa mais matar coelho, matar rato, seja lá o bicho que eles estão fazendo análise aí. Para quem tiver maiores curiosidades, né, o pessoal tem desenvolvido muito, né, e tem comercializado muito desses órgãos na chip, é o WINS, é um instituto lá do pessoal de Harvard, né. É WYSS, para quem tiver curiosidade. É só digitar no Google que é o primeiro que aparece lá. O que eles têm feito? São, por exemplo, uma câmera dupla aqui, né, uma câmera, perdão, dupla aqui, onde você tem um tecido, por exemplo, pode ser um tecido aqui que você tem as células cardíacas crescidas ali. E aí você passa nos microcanais que estão aqui embaixo, né, você pode colocar um líquido de interesse e algo que vai interagir com isso para ver se realmente uma droga, seja lá o que for, né, vai afetar ou não do que você está pensando em relação a algum desenvolvimento, seja lá o que for. Mas de qualquer maneira, né, isso daqui, a gente fazer isso em laboratório, por exemplo, geralmente essa base aqui é feita em PDMS, né, é um primo do silicone aí que está no mercado há bastante tempo, mas fazer esses canais com essa geometria é tarefa para a gente grande mesmo, né, não é qualquer um que chega nesse tipo de desenvolvimento aí, não. Pode falar, né. Eles estão vendendo já, já, já. Outra coisa bastante interessante nos órgãos na chip, Daniel, é que vem uma uma plaquinha, né, aí você olha, aí você coloca no teu substrato, ele gruda. Aí você tira, coloca na tela aqui, ele gruda. eu falo, ah, beleza, vou colocar na calça, vou encher de pelinho, ele não vai grudar mais, não, ele gruda, né. Você põe na calça, na tua camisa, você põe lá de novo, ele gruda em qualquer superfície, cara. Então, é, realmente, os caras estão mandando bem aí, né. Aqui tem, a resolução está baixa, mas tem um deles, né, uma moeda aí de um centavo de dólar. E aí eles fazem isso em diferentes geometrias e por aí vai. Você pode colocar até análise por fluorescência, né, colocar os marcadores e verificar como que é a droga ou seja lá o que for. Quanto serve? Bom, o preço eu não sei, eu peguei um na mão, mas o preço não deve ser muito barato, pela dificuldade que tem. Bom, o crescimento celular eles já devem controlar fácil, mas isso daqui em escala laboratorial é do cão, né. não é uma tarefa simples de ser feita, não. Mas, sei lá, eu chutaria uns 30 dólares cada um, é. Aí eu vou deixar, pelo menos para vocês fazerem alguma pergunta, né. Como é que eles fazem isso em papel? Como é que eles conseguem evitar que o líquido não corra por aqui e corra só na parte que está branca? Eu vou passar essa daqui, ó. Bom, e aí, além daquelas características iniciais que eu comentei com vocês, os sistemas microfluídicos realmente, eles melhoram as análises que a gente tem, né. Eles diminuem os limites de detecção. O preço é reduzido em muitos dos sistemas analíticos que a gente tem, eles realizam as medidas em um tempo menor e muitas vezes, né, medidas tediosas que você precisa fazer em análise rotineira, você consegue colocar esses dispositivos em um tempo bem menor aí. Então, eles têm um alto potencial, né, ó, de fazer a multiplexação, paralisação, tudo isso em dispositivos simples. Então, há 20 anos o pessoal fala desse high performance, high potential, high throughput, everything, né. Todos esses high da vida, ó. Mas por que que eles não estão tão presentes no mercado atualmente? A maior parte das publicações em microfluídica elas têm feitas em revistas de engenharia, onde seria uma grande fronteira de aplicação nessas áreas exatamente a interface com a biologia, porque os biólogos eles não querem, não que eles não querem, né, eles não absorvem esse tipo de tecnologia, porque eles não leem as revistas de engenharia, geralmente o cara vai fazer biologia, ele não quer ver nenhuma equação e o número ou a menor quantidade possível, mas eles têm uma parte, uma base estatística melhor do que, pelo menos na física, com certeza eles têm, né. eu acho que a grande fronteira que a gente tem é exatamente a dificuldade de uma área conversar com a outra e você realmente convencer o cara, porque, por exemplo, eu chego com um dispositivo, né, do tamanho do meu dedo e falo, ó, ele vai fazer a mesma coisa que esse grande aqui, você quer trocar? Ele vai comprar o grande porque ele sabe que aquele ali tem certeza, enquanto o outro não impactar, então vira aquele problema do ovo e da galinha, né, como que vai sair disso daí, né. Enquanto uma área não conversar, nem interagir em uma maior intensidade com a outra, não tem como. E apesar de todas essas maravilhas que a gente coloca, tem uma a mais. A aplicação de nanomateriais, ela é impactante nesses dispositivos porque os nanomateriais, eles têm aumentado a sensibilidade em muitos dos sistemas que eles têm utilizado, né. A gente não pode colocar isso como sempre ocorrendo, mas os nanomateriais, eles impactam de maneira significativa muitos desses sistemas.